Fala aí pessoal, boa noite galera, boa noite a todos aí, bom de vocês aí, é você mesmo, e aí como é que vocês estão? Vocês estão bem? Eu tô ótimo, é pessoal, tô legal, tô exalto, tô bacana, e o que eu queria falar com vocês hoje, primeiramente agradecer aí a companhia de vocês, a companhia de todos, agradecer a todos os inscritos aí do meu canal, que tem feito, tem colaborado, tem compartilhado, tem se inscrito e tem deixado o like, é aquele gostei, isso aí realmente tem ajudado muito, e aí o que acontece? Então agradeço a todos vocês que estão no meu canal, e é por isso que eu tô aqui mais uma vez com vocês, tá bom? Quero agradecer a todos, a presença de todos, e ó, continuem compartilhando, continuem colaborando, continuem se inscrevendo, continuem deixando o like, que é pra gente estar se vendo aqui, pelo menos toda semana. Não tem sido possível fazer vídeo todos os dias, porque é muita coeriria, tem outros trabalhos também, então não tá dando pra poder ampliar bastante, ou seja, na medida do possível eu tô fazendo os videozinhos aqui, tá bom? E sempre trazendo boas informações pra vocês, isso é que importa, isso é que interessa. Então, falar, não se interessa, vamos ao nosso assunto de hoje. Gente, o que que acontece aqui? Ó, tô aqui pra falar com vocês, com vocês, na verdade, sobre esse aparelho aqui, tá? Sobre esse aparelhinho aqui. O que que vem a ser esse, mais uma vez, o que que vem a ser esse aparelho aqui? É mais um receiver das gradientes, tá? Que eu venho recebendo, que eu recebi aqui, e por coincidência, mais uma vez, é de um inscrito de um canal, é de um inscrito do canal, é de um inscrito do canal que ligou pra mim, tá? Que fez o contato comigo através do meu e-mail, nilsondaraúdo.com.br, e através desse e-mail eu passei meu contato, e aí ele trouxe aqui pra mim, no Rio de Janeiro, na Tijuca, é porque também ele mora aqui perto, aqui mesmo no Rio de Janeiro, aí trouxe pra mim esse maravilhoso receiver, tá bom? É o S125, modelo, modelo S125, tá aqui. Então ele me trouxe esse aparelho aqui, eu fiz algumas, algumas melhorinhas aqui no aparelho, o Borner de caixa de som veio quebrado, eu consegui, eu consegui recuperar, deixa já eu mostrar aqui pra vocês, o Borner da caixa foi trocado, tá vendo aqui, ó, foi colocado novo, tá bom? Fez, fiz um, umas, 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 umas restaurações aqui, pra ficar tudo bonitinho, troquei, ficou perfeito aqui, e esse aparelho, esse aparelho, tá gente, ele não tinha, esse aparelho na verdade, ele não tinha defeito de canal, não, não tinha, não tinha defeito de canal, esse aparelho, ele, ele apresentou, depois que eu troquei, a, os Borner, coloquei pra funcionar, ele apresentou um problema aqui, justamente o problema que ele apresentou foi um problema no FM, é, problema no FM. Então o que acontece, quando é feito de FM, tem um vídeo aqui, tem um vídeo aqui em cima, que vocês vão ver, tá comigo no vídeo anterior, que eu tive um problema também desse, relativo a esse aparelho equipe, foi também um problema de FM, que, o FM tava, as estações estavam todas misturadas, e tava um som muito, muito ruim. Então o que que aconteceu com esse aqui, não foi diferente, esse aqui, embora o modelo seja o, o S125, tá, o que que acontece, eu vou dar uma ligada nele, pra gente tá podendo aí, tá verificando aqui o problema, mas antes eu vou, vou pedir aquela vinheta, é, eu vou pedir aquela vinheta, pedir aquela vinheta pra gente, pra mim, só pra me preparar aqui o aparelho, pra mim, tá mostrando pra vocês ainda, tá bom? Então, tá, aguenta um pouquinho aí, que eu já volto, tá bom? Pra gente começar aqui, mostrar os trabalhos pra vocês, tá bom? Então, galera, voltando aqui com vocês, olha só, percebam que eu vou ligar esse aparelho, aí vê se vocês conseguem detectar o som, tá chovendo aqui no momento, aqui no Rio, e o barulho de chuva atrapalha um pouco, porque eu tenho uma cobertura aqui em cima, e bate, né? Tá batendo aí o, o barulho da chuva atrapalha um pouco, mas eu espero que não esteja realmente atrapalhando, mas vamos lá, vou ligar aqui o aparelho, ó, liguei. Deu pra perceber aí? O som tá meio fanhoso, deu pra perceber? Eu vou trocar algumas estações aqui, tá no FM, tá, gente? Eu vou trocar aqui algumas estações, vamos chegar mais perto aqui, pra ver se a gente consegue focar só no aparelho, olha só, vamos ver se a gente consegue focar só no aparelho. Vamos lá, bom, seguinte, então, ó, link aqui o volume, balanço, olha, olha aí, ó, estéreo tá acendendo, estéreo, essa lâmpada vermelhinha aqui do estéreo, ó, tá acendendo, tá vendo aí, ó, ó, tá acendendo, mas o som tá, ó, olha aí, olha aí, tá vendo como está o som? É, o som meio fanhoso, meio estridente, não dá pra entender muito o que as pessoas estão falando, então esse aí é o problema, que no final, depois de eu colocar o aparelho pra funcionar, entendeu? Troquei as minhas luzes do painel aqui, tá tudo certinho, e aí deparei com esse problema aí pra finalizar o aparelho, né, ali, ó. O time de futebol, ele já bateu na porta, na primeira vez, é o que o futebol é alto, é o time, mas de vontade, ficou tudo mais acima, viu, olha aí. E aí, venda aí. Então, gente, é, problema sério aí, o que que eu tô dizendo, o que que eu tô dizendo que a coisa tá feia aqui? O que é diferente daquele 1260, gradiente 1260, esse aqui, o S125, a placa de FM, como vocês podem ver aqui, ó, tá vendo aqui, ó, a placa de FM, ela é uma placa, tá vendo aqui, essa placa de FM, ela é uma placa, tem um circuito integrado aqui, ó, o CA3088, que é o, que é o CI de, de AM, tá? É o CI de, 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 de AM de frequência, áudio de AM, tá? Aqui o CA3089, ou o 3189, que é o CI de, 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 de FM, tá? Que vai fazer aqui o, toda a comutação de áudio de frequência aqui, tá? Do FM, certo? Esse cara aqui, tá bom? É o 3189, e lá embaixo, do outro lado aqui, ó, a gente tem o, o LA, Aliás, é o CA, seria o LA, né? Seria o LA310, mas aqui, no caso, é o CA310, que é a mesma coisa. Esse integrado aqui, vem a ser o decodificador de estéreo, tá, gente? É o decodificador estéreo. Então, o que é que acontece? Esse aparelho, ele tem um problema grave aqui. Por quê? Porque, provavelmente, talvez, seria o problema dessa bobina, que é o selador de frequência aqui do FM, e ganho, né? Só que, o que é que acontece com ela? Ela é até essa aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Na verdade, eu tenho uma sucata de um aparelho desse aqui, que vem a ser praticamente quase a mesma coisa. Então, essa aqui é a 4604, tá? 4604, 810A. Essa aqui é a demoduladora do FM, tá? Que vai ajustar aqui o ganho, né? O ganho de FM, tá? Então, o que é que acontece com ela? Normalmente, esse capacitor, que a gente tem no outro vídeo aqui, no vídeo anterior aqui em cima, é uma situação semelhante a essa, no 1260 e no 1360. Só que, aqui, o que é que aconteceu? Nesse aparelho aqui, eu fiz a mesma coisa. Eu troquei a bobina, cheguei até a trocar a bobina, tá? Cheguei a trocar a bobina e não resolveu. Aí, eu falei, bom, então, já que o som tá assim, e é só no FM, tá, gente? No AM tá bom, no AM tá legal. O AM tá funcionando normal. Aí, eu falei, bom, então, não é um problema de áudio. Não é um problema de áudio, porque o AM tá legal. Se o AM tá rodando redondinho, tá bacaninha. Então, o problema é na frequência do FM. Aí, o que é que eu fiz aqui? Aí, eu peguei, troquei o CI, troquei a bobina e continuou a mesma coisa. Aí, o que é que eu vou fazer agora? Eu não vou perder muito tempo, não, tá bom? Porque o básico eu já fiz, gente. Aí, o que é que eu vou fazer, então, aqui agora? Ó, esse barulho que vocês estão vendo aí, esse chiado aí, esse áudio de chiado atrás, aí é a chuva, tá, gente? A chuva tá meio apertada aqui. Mas, então, o que é que tá acontecendo aqui? Eu deveria agora trocar esses 3,10. Por quê? Embora o... Embora o... Embora o... A frequência de estéreo, ela tá entrando certinho, a luz do estéreo, tá funcionando, o estéreo tá funcionando, tá atuando certinho, Mas, cara, ele também tá no circuito aqui, né? Fazendo uma conexão com esse outro entregado aqui, com esse outro integrado aqui, o 3089, 3189. Que também, eles se... Eles acabam se comunicando aqui, entre um e o outro. Então, se você tiver uma frequência aqui chegando certo, mas aqui, a frequência tá chegando certo, né? No decodificador de estéreo. Mas, na verdade, ele não tá codificando legal, o som também. Pode ser que dê também essa... Esse sintoma de... Esse som, assim, meio que você não entende bem o que ele tá tocando, né? E, ao mesmo tempo, o som fica meio fanhoso, fica um som meio estridente, muito estranho mesmo, como vocês viram aí no teste anterior aí. Então, o que é que eu vou fazer? Eu poderia pegar, simplesmente, esse circuito integrado e trocar. Cara, mas sabe o que eu vou fazer? Se eu correr o risco de trocar esse integrado e, por acaso, por um acaso, não for o problema, o que é que eu vou ter que fazer? Ah, eu vou ter que trocar a placa. Eu vou ter que trocar a placa porque eu não vou ficar perdendo tempo aqui pra ver se tem algum resistor aberto, trocar filtros. Enfim, eu não vou ficar perdendo tempo procurando defeito. Eu tenho uma outra placa dessa que eu testei em outro aparelho que tá boa, tá? e eu vou pegar e vou trocar essa placa. Tá bom? Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar e vou remover essa placa aqui que só tem quatro parafusos. Aqui embaixo, deixa eu desligar aqui. Olha aí, aqui embaixo. Essa daqui. Aqui embaixo ela tem ela tem uns fios aqui, né? Tem uns fios aqui que eu vou ter que soltar esses fios. Não é muita coisa, entendeu? Eu vou marcar direitinho, vou fotografar e vou tá trocando essa placa. Aí eu vou colocar uma outra. Aí o que é que eu vou fazer? Eu vou retirar essa placa. Tá certo? Eu vou retirar, eu vou trocar, vou pegar do outro aparelho, vou botar aqui, vou ligar e aí vou montar tudo direitinho aí e em seguida eu já volto com a placa trocada para a gente ver se resolver. Bom, automaticamente se eu colocar uma placa, outra placa aqui e o problema for solucionado, aí eu já tenho mais ou menos uma noção de onde possa ser que realmente estava o defeito. E aqui você pode ver também, aqui eu troquei também o capacitor aqui, o capacitor aqui também foi trocado. Tá vendo aqui? troquei aqui, eu vou ter um outro capacitor aqui. Tá bom? Esse capacitor aqui também, né, de alta frequência. É um capacitor alto, né, e normalmente ele costuma também fazer isso. Ele costuma dar esse problema também porque o TN acaba dando esse problema também, esse som foi uso na FM. Mas eu troquei esse, troquei o do outro lado também, como não resolveu, aí o que que acontece? Nos pontos mais críticos aqui, eu acabei por decidir não trocar essa placa. Entendeu? Então já que eu tenho uma outra placa aqui, vamos trocar? Aí a gente troca, vamos ver o que que acontece. Tá bom? Então, vamos junto? Só que é o seguinte, para não perder muito tempo, eu vou trocar e já volto o cara a trocar. Tá bom? Então aguenta aí e a gente volta. E aí, galera, tamo junto, ó, nota aí. Gente, esse barulho que vocês estão ouvindo aí, ó, é da chuva, tá, gente? É da chuva que tá caindo aí, tá? Tá chegando muito aqui, esse barulho é da água caindo aí no telhado, na cobertura. Tá certo? Só dar uma palhinha para vocês aqui, para eu tirar aqui essa placa. Para substituir. Tchau. Tchau. Assim. Agora, gente, vamos ligar a placa, né? Vamos ligar aqui para poder ver como é que ficou. Ó, troquei a placa. Beleza? Então, agora a gente vai verificar certo, alright? Então, let's go. pegando esse velho, qualquer coisa, né? E aí, vou ligar aqui, ó, 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 Amém. 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 Dá uma pausa aqui porque tem um erro aqui. Aguenta aí. Fala aí galerinha. Ó. O que acontece? Troquei a placa. Troquei. E aí o que que aconteceu? Quando eu liguei o aparelho. O que aconteceu? Veio a mesma coisa. Mesmo sintoma. FM fanhoso e tal. E aí o que que eu fiz? O que que eu fiz? Então é o seguinte. Aí você vai perguntar. Põe em cima. Você trocou a placa. Você disse até que estava boa. Realmente. Ao meu entender. Quando eu estava examinando um outro aparelho que eu tirei ela. Ao meu entender estava boa. Quer dizer. O problema era a saída de som. Não era FM. Então talvez eu não tenha observado com atenção. Então o que eu fiz? Troquei a placa. Coloquei lá. Praticamente não mudou nada. A mesma coisa. Aliás até piorou. Porque o AM parou de funcionar. Então. Aquela placa. Então. No caso. A placa. Que está no aparelho agora. O AM não está nem funcionando. Nessa aqui o AM estava funcionando. Bom. Beleza. Só para encurtar o vídeo aqui. Terminar o vídeo por aqui. O que que eu tirei de conclusão. Com isso. Mas se você trocou a placa e continua a mesma coisa. Então o defeito não é da placa. É da placa. É da placa. E vou dizer mais que é da placa. As duas placas estão com o mesmo problema. É. As duas placas estão com o mesmo problema. Por quê? Porque aí eu falei. Pô. Então se eu botei a placa né. E está a mesma coisa. Né. Até pior. Porque o AM está parado. Mas o AM. A gente resolve depois. O importante é que o problema não é FM. Até porque o AM não estava com problema. O que que eu fiz? Bom. Então. Falei. Bom. Vou cair de pau na bobina cara. Porque. Duas placas. Mesmo problema. E obviamente. Vai estar com o mesmo problema. Porque são duas placas aí. Que mais ou menos tem a mesma idade. 25. 30 anos. Que deve ter esse aparelho aí. 20. 20 anos. Então com certeza. O capacitor que trabalha aqui dentro. Que é o capacitor de frequência. Modulada. Ele. Com certeza. Está ruim. Também. Aí. O que que eu fiz? Peguei. O capacitor daqui ó. Deixa eu ver se dá para ver. É. Está nesse ponto aqui ó. Não sei se vai dar para ver. Talvez não dê para ver. Tá. Ele está nesse ponto aqui ó. Ele está aqui dentro ó. Olha ele aqui ó. Então. O que que acontece? O que que eu fiz? Está aqui. O capacitor está aqui. O que que eu fiz? O que que eu fiz? O que que eu fiz? Cheguei nessa bobina aqui ó. Aí o que que eu fiz? Vou levantar aqui. Vou mostrar aqui o que que eu fiz nela ó. O que que eu fiz? Ó. Levantei o capacitor. Dissoltei o pino da bobina que vem o capacitor. Por dentro da bobina. Que pega nesse ponto. Alterra. O que que eu fiz? Suspendi o pino terra Então automaticamente o capacitor que vem desse ponto ao terra Ele foi suspenso Que eu eliminei o pino Aí o que eu fiz aqui? Vim com esse capacitor E soldei Uma ponta E aqui a outra ponta No circuito fazendo A substituição Do capacitor que está dentro da bobina E aí o que aconteceu? Agora vamos aqui Vamos ver aqui, aí o que aconteceu aqui Vamos lá Aí o que aconteceu? Agora a gente vai ligar o aparelho Vamos ligar aqui Pra ver como é que Pra ver como é que ele veio Tá? Pra ver como é que ele veio O som tem que vir purinho, limpinho Com o estéreo funcionando, tudo bonitinho Vamos ver aqui como é que Vem agora Liguei, né? A lava do estéreo já acendeu Você pode ver aí A lava do estéreo aqui Olha aí Estéreo Vendo aqui o estéreo? Ó Ó Aqui, ó Funcionando A lavazinha do estéreo Mudar a estação Vamos aumentar um pouco em volume Vou botar baixinho, tá gente? Fica do horário aqui E se eu ligar alto aqui Já vai dar problema aqui Tá bom? Então olha só Aí gente Olha aí Então gente, tá vendo aí? Suspendi o capacitor Aí gente Filho de dois planetas Somos Amém Eternamente Ele Jesus É bom E que bênção Dá A minha 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 Nós acabamos de cantar E aí gente E aí cara Tá beleza? Tá bacana? Tá lesgal? Tá né? Pois é Rapaz Problema solucionado Gente 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 Não se enganem O problema Tá nessa Miserenta Nessa bobina Miseráveis Miseráveis Você vê Troquei a placa Falei Bom Não vou perder tempo Já tinha trabalhado Uma bobina Já tinha botado Capacitor Mas aí você vai me perguntar Pô Mas você já não tinha Trocado o capacitor? Gente Tinha Realmente tinha colocado Por baixo Mas o que que aconteceu? Quando eu coloquei Por baixo Da primeira vez Eu cortei o pino errado É O pino que vai Pro capacitor Eu tinha que cortar O lado do terra Eu cortei o lado Do capacitor E aí quando eu levantei O pino O que que aconteceu? Eu desliguei a bobina É Porque tem um enrolamento ali Entre um ponto E o outro ponto Tem um enrolamento Aí do ponto Segundo ponto Ao terra É que vem o capacitor O que que eu fiz? Eu desliguei o pino Da bobina Aí claro Desliguei o capacitor Mas também desliguei O pino da bobina Que faz o enrolamento Então Por que que não Não tava dando O resultado? Porque O A bobina Na verdade Tava desligada Então tava botando O capacitor E não tava dando Resultado nenhum Porque a bobina Na verdade O pino tava desligado Do circuito Quando eu peguei Essa bobina No caso Dessa placa Que eu tirei fora Pra analisar Foi que eu vi Que o pino Eu tinha que cortar No lado de cá Que vai pro terra E aí fazer De modulação De modulação E ganho Então por isso Que não tava dando certo Feito isso Maravilha Show de bola É resolvido aí É a libertação O povo de Israel Libertando aquele povo Lá no Egito E hoje Ai São limpinho Maravilhoso Gente Nosso querido E grandioso Gradiente S125 Esse é o cara Então não se engane Meu amigo Trabalha nessa bobina Quebra o capacitor Solte o pino Coloca um outro capacitor Por cima Essa frequência ali Eu acredito Que bateu certinho Eu acredito Que seja mais ou menos Essa frequência Nem vou esquentar Muita cabeça Pra botar o capacitor Ver o valor Funcionou certinho Direitinho Agora o que é que eu vou fazer Vou botar essa placa No lugar De volta Depois Vou botar essa placa De volta Vou botar a bobina No lugar Vou cortar O pino Levantar Simplesmente Isolar Na verdade Isolar o pino E vou botar o capacitor Nessa placa aqui E botar ela de volta Sabe por quê? Porque o AM aqui Tá funcionando É E lá não tá O AM não tá Mas aqui tá funcionando Então feito isso Vou retornar Lá pro aparelho E Dá pro solucionado aí O problema de hoje Tá bom gente? Então ó É com grande carinho É com grande satisfação Que eu resolvo mais um problema Aqui no meu No meu gradiente S125 Aliás eu inscrito no canal Meu amigo Márcio Márcio Quer um abraço Filhão? Tamo junto Sempre Ó Tô divulgando teu nome aqui Porque você é o cara Você é Você é maneiro Você é massa Você é braço Tá bom? E obrigado Que trago essa paz aqui Pra me poder tá Concertando aqui Com toda satisfação Com todo carinho De poder tá Presentando aqui Meu trabalho Falou? Grande abraço Tamo junto E galera Se inscreve no canal Deixa o like Deixa o like Deixa o like Se inscreve no canal Compartilhe Participe Ah Deixa os perguntinhos Lá tá gente No campo de 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 comunicação Aí De 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 Na verdade Tá fazendo Tá fazendo um vídeo De cada aparelho Precisamente Se não Não trabalha Mas eu queria que vocês Deixassem aí no comentário A galera aí Pedisse aí pra mim É O que que vocês preferem Que eu faça Mais Entendeu? Se eu gosto Que eu faça mais Tensílios Se eu gosto Que eu faça mais Vídeo TV De Vídeo cassete De Vídeo game Entendeu? Então deixa aí Um comentário Que é pra mim Poder ver O que que a galera Tá curtindo mais Vídeo Pra gente poder Tá melhorando E aprimorando E aprimorando Mais O nosso Então 1.500 Vai se despedindo De mais 1.500 Aqui Do nosso Gradiente No BNF 5.500 É Mais uma Vídeo aula É Uma Vídeo aula Que até eu Tô aprendendo Aqui Tá Até eu Tô aprendendo Aqui É uma opção Que a gente Todo dia Tá aprendendo O cara Que chega aqui Dizendo Que vai sentar Que sabe Tudo Não é Bem assim E eu Por isso Que eu tô Dizendo É uma Vídeo aula Faça um minuto Atender Me dá Seja me ajudando Até o primeiro Que vocês querem E vocês Da primeiro Tá bom Então Beijo no cabecinho Tamo junto Sempre No super selecione Canal do YouTube Vamos lá Galera Vamos 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 Legenda Adriana Zanotto